Olá pessoas, tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Mori, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou falar pra vocês as matérias que eu escolhi pro meu quarto semestre de engenharia da computação. E eu não sei se vocês repararam aqui no meu cantinho de estudos lindo e maravilhoso que eu finalmente comprei uma mesinha pra mim, gente. Se vocês quiserem eu posso fazer um tour, né, porque não vai ser muito grande, né, porque o espaço não é muito grande aqui. Mas pra quem não tinha uma mesinha, né, gente, finalmente tem minha mesinha e estou muito feliz. Então é isso, né, vamos pro vídeo. Nesse semestre eu vou fazer 6 matérias e o máximo que eu já peguei acho que foram umas 7. Então até que tá mais ou menos ali na média, eu espero que eu consiga estudar todas as matérias, né, e vou falar pra vocês quais foram as que eu peguei esse semestre. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Começando com a primeira matéria da semana, que é Equações Diferenciais. Essa matéria, ela é bem ligada com o cálculo, tanto que você tem que fazer cálculo 2 antes de fazer essa matéria. E ela vai falar sobre equações que apresentam uma derivada ou uma diferencial de funções desconhecidas. Eu ainda não sei nada, nada dessa matéria porque eu estou fazendo ela pela primeira vez e a primeira aula que eu tive foi segunda-feira. Então aos poucos eu vou contando pra vocês como que vai indo, acompanhem os vlogs aqui que eu vou mostrar pra vocês o dia a dia. E a segunda matéria é Métodos Numéricos. Nessa matéria a gente vai aprender a resolver problemas matemáticos só que usando algoritmos. Usando operações aritméticas menos complexas pra resolver cálculos mais complexos. Essa matéria a gente vai ter que fazer mais na mão, né, e são bastante cálculos porque como eu disse, a gente usa, tipo, contas de subtração e multiplicação pra resolver, digamos assim, uma integral. Por exemplo, né, gente, não sei se é exatamente isso. Então a gente vai ter mais trabalho pra fazer na mão. Só que na verdade, isso a gente tem que fazer no computador. Então mesmo que a gente faça na aula ali na mão, isso a gente pode usar pra aplicar a algoritmos e programas de computador. Então é por isso que a gente também vai trabalhar com algumas partes de programação pra fazer programas que resolvam essas coisas usando métodos numéricos. Não sei se vocês conseguiram entender muito bem, mas é mais ou menos isso. A terceira matéria que eu peguei é a estrutura de dados, que também é uma continuação de programação. E pelo que eu entendi, funciona dessa forma. A gente tem um programa e a gente tem as entradas e as saídas. E a gente vai estudar aquela parte que fica no meio, né, que é o programa e como os dados se estruturam nesse programa. É mais ou menos isso, né, gente? Estrutura de dados. A quarta matéria é a arquitetura de computadores 2. Como eu falei pra vocês no vídeo passado, eu tava fazendo arquitetura 1. E daí agora eu estou fazendo arquitetura 2, que também vai falar mais sobre o hardware e como monta, assim, a parte interna do computador. Outra matéria que eu gostei muito, que eu gosto muito do assunto dessa matéria, mas que é uma matéria difícil, é física 3. Gente, física 3, eu gosto. Fala sobre eletromagnetismo, fala sobre, como que é, campos elétricos, essas coisas assim. Mas é uma matéria difícil. Mas é legal. Então eu espero que eu goste e consiga passar, né? E por último, a única matéria que eu ainda não tive essa semana, que eu vou ter só na sexta-feira, é mecânica geral. Sobre mecânica, eu creio que eu vou usar muita coisa de física também, então eu tô meio animada. Eu gosto de física, gente. Física é uma coisa, assim, que você estuda o porquê das coisas. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de estudar o porquê que as coisas estão acontecendo. Mas acontece que física é difícil, né? Então, não é que é difícil, é que tem muito detalhe. Então a gente acaba se confundindo. Então essas vão ser as matérias que vocês vão acompanhar eu estudando nesse semestre. Que vocês vão ver aí nos story vlogs, nos meus vlogs de dia a dia. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E até o próximo. Beijo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau!